Salve todos capazes do Senhor, gente, eu vou estar falando hoje sobre o Monte Sião e o Monte Sinai O perigo, gente, de chegar até o Monte Sinai, tá? Eu cheguei até o Monte Sião, mas o meu inimigo, ele tem chegado até o Monte Sinai E não queira chegar lá, gente, tá? Não queira chegar lá e eu vou estar falando o porquê, tá? Abra sua Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 18, que diz assim Porque não chegaste ao Monte Palpável Que monte é esse? É o Monte Sinai, tá, gente? Então, o escritor Hebreu está falando que eu e você Porque não chegastes ao Monte Palpável Aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade Ao sonido de trombeta, a voz das palavras A qual os que ouviram pediram que lhe não falasse mais Porque não podiam suportar o que se lhes mandava Se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou passado com um dado E tão terrível era a visão que Moisés disse Estou todo assombrado e tremendo Mas, olha o que diz aqui o 22 Mas chegaste ao Monte Sião E a cidade do Deus vivo A Jerusalém Celestial E aos muitos milhares de anjos Então, olha só, gente O que o escritor Hebreu está dizendo Que a gente não chegamos ao Monte Palpável Nós não chegamos até o Monte Sinai A Bíblia diz que quando Deus tira o povo de Israel do Egito Com um braço forte Deus não traz ele pelo caminho dos filhos teus Era mais rápido? Era Era mais fácil? Era Mas Deus não quis trazê-los por lá Por quê? Porque a hora que eles vissem a guerra Eles iam querer voltar para o Egito Então a Bíblia diz que Deus vai trazer eles pelo caminho Do Mar Vermelho, né? Quando eles passaram o Mar Vermelho Deus fecha o mar e não tinha mais como o povo voltar E o povo foi em frente Porque a ordem era machar E Deus ia ali diante do povo Então Deus leva o povo até o Monte Sinai Quando chega no Monte Sinai Deus vai falar para Moisés Olha, Moisés, manda o povo se santificar Porque eu vou falar com eles E a Bíblia diz que o povo se santificou E Deus vai dizer para Moisés Olha, eu vou botar limites Até onde o povo pode chegar aí nesse monte Se alguém ultrapassar esse limite Vai ser apedrejado Pode ser até um animal, Moisés Mas vai morrer apedrejado E o povo se santifica E Deus desce, gente A Bíblia diz que Deus vai descer no Monte Sinai Quando Deus desce no Monte Sinai A Bíblia diz que o Sinai começou a fumegar Houve sonido de trombeta Trovões Deus desce ali A cena, gente, foi tão forte Tão forte que Moisés disse que ele estava todo assombrado E Deus começa a falar com o povo E Deus vai falar os dez mandamentos com a sua própria boca Deus vai começar a falar ali os dez mandamentos para o povo E a Bíblia diz O povo ouvindo isso Aterrorizado Vai dizer para Moisés Olha, Moisés Nós não queremos que Deus fale mais conosco Ele fala contigo E tu vem e fala para nós Olha só, gente Será que eles estavam com medo? E a Bíblia diz que Deus começa a falar os dez mandamentos O primeiro mandamento era que eles não viessem fazer para si outros deuses Que eles não viessem adorar outra imagem Que eles deveriam adorar um único Deus Somente a Deus E a Bíblia vai nos dizer Quando Moisés sobe para o monte O povo chamarão e diz Olha, olha, aquele Moisés que nos tirou da terra do Egito Nós não sabemos nada dele Faz para nós deuses A gente vem ali adorar a gente Deus falou com eles no monte Sinai O Sinai fomegava Eles ouviram ali a voz de Deus Falando para eles os dez mandamentos E logo após, ali no monte mesmo No monte Sinai Eles vão transgredir o primeiro mandamento Eles vão mandar Arão fazer uma imagem E Arão vai lançar ali Mandar que eles tirem os pendentes Os brincos, tá gente? Tirem ali os brincos Dão para Arão E Arão vai lançar ali Vai sair dali um bezerro de ouro E eles vão se prostar e adorar Transgredindo o primeiro mandamento Ali no monte Sinai Porque aonde o povo chegou O monte Sinai Então eles transgridem o primeiro mandamento O que acontece com eles? A Bíblia vai nos dizer Quase três mil homens vão morrer Quando o ministério da lei foi dado Para o povo de Israel no deserto No monte Sinai Quase três mil almas E o monte Sião, irmão Fernanda Que é onde eu e você Que segue a Jesus Cristo Que tem uma vida De santificação diante de Deus Aonde fica o monte Sião Ele fica em Jerusalém Isso mesmo A Bíblia vai nos dizer Que o ministério da graça Ele desceu no monte Sião Lá em Jerusalém A Bíblia diz que estavam Todo o povo de Deus Reunidos No dia de Penta e Cortes Perceba que Lá no monte Sinai Só estava o povo judeu O ministério da lei Veio só para o povo judeu Mas o ministério da graça Ao monte Sião A Bíblia vai dizer Que estavam todas as nações Ali em Jerusalém No dia de Penta e Cortes Eles estavam todos reunidos E a Bíblia diz Que veio do céu um som Veiomente, impetuoso Encheu toda a casa Foram repartidas línguas Como que de fogo E todos começaram a ouvir um ao outro Na sua própria língua Perceba que Lá no monte Sinai Só estava o povo judeu Agora no monte Sião Estavam todas as nações Dizendo que a salvação É para todos A salvação é para todos Jesus veio para todos Ele enviou o consolador O Espírito da verdade É para todos E quando foram repartidas Línguas como que de fogo Cada um Ouvia na sua própria língua Estavam ali Gente de todas as nações Do mundo E cada um Conseguia ouvir A sua própria língua Naquele dia Quase três mil almas Foram salvas Lá na lei Três mil almas Quase três mil almas Morreram Mas na graça Quase três mil almas Foram salvas Então eu e você Nós não chegamos Até o monte Sinai O monte da lei Aquele que amostra O pecado do homem Que aponta Mas não tem solução Nós chegamos Até o monte Sião A cidade do Deus vivo Foi lá que nós chegamos Eu e você Que temos uma vida De santificação No Espírito Santo Nós chegamos Até esse monte A lei Ela mostra o pecado Quando Deus falou Não adulterarás Foi lá no monte Sinai A lei só apontou O pecado Mas não disse assim Mermo Olha Ama tua esposa Marido Amai as vossas esposas Não Só disse Não adulterarás Alguém podia cumprir A lei Alguém podia cumprir Todos os mandamentos Ninguém Nenhum homem Conseguiu cumprir Mas a Bíblia diz Que Jesus de Nazaré O filho do Deus Altíssimo Ele cumpriu a lei Ele cumpriu a lei E agora No ministério dele O ministério da graça Onde ele vai fazer Um reino sacerdotal Ele vai dizer Não adulterarás E ele vai dizer Que é para o homem Amar sua esposa Lá não Quando a lei Apontou ali O pecado do homem Pelo contrário Moisés ainda Permitiu Foi carta de divórcio Porque a lei Não pode fazer Nada por nós Ela só pode Apontar O pecado Então não Queira estar Neste lugar Quem é que está Neste lugar É todo aquele Que fica apontando Pecado dos outros Como você vê Muitos aí Apontando Ah porque o fulano É pecador Gente Pessoas medíocres Vão falar Vão falar de pessoas Do defeito Das pessoas O que a pessoa é Porque gente Porque não tem Ninguém perfeito Nesse mundo Então as pessoas Que são medíocres Eles vão sair Falando mal De todo mundo Falando de tal Falam mal De todo mundo Mas não traz a solução Porque é isso Que a lei mostra Ela mostra O pecado do homem Então quem Falar mal Dos outros Infelizmente Chegou a um monte Sinai Um monte Que fica apontando O pecado dos outros Mas quem chegou Ao monte Sião A cidade Do Deus vivo A Jerusalém Celestial Ele tem amor Pelo próximo Ele não consegue Sair julgando Ele não consegue Sair caluniando Ele não persegue Ninguém Por quê? Porque ele chegou Ao monte Sião Né? Então eu e você Que chegamos Até esse monte Maravilhoso Que teve Ali No dia de Pentecostes Por isso que o Senhor Jesus disse Para os seus discípulos Ficar em Jerusalém Até que do alto Sejas revertido De poder Eles tinham Que ficar Em Jerusalém Eles tinham Que ficar ali No monte Sião E foi justamente Lá No monte Sião Que houve O derramamento Do Espírito Santo Para todas As nações Não foi só O povo de Israel Não, meu irmão A Bíblia diz que estavam Todas as nações Ali reunidas A salvação É para todos Não é só Para os judeus Como aconteceu Lá no monte Sinai Apenas para os judeus Não A salvação É para todos Então eu quero te dizer Que se você É como eu Chegou até Ao monte Sião Você tem que Cumprir O mandamento Que Jesus deixou E foi dois Gente Foi dois Mandamentos Amar a Deus E amar o próximo E é É um Pouco difícil É um pouco difícil Gente Tá Vai ser uma luta Intensa Uma luta Grande Cumprir Esses dois Mandamentos Porque o que a gente Mais vê hoje É pessoas Querendo deixar Deus em segundo Plano E Deus Não aceita Ficar em segundo Plano O que a gente Mais vê É pessoa Amando O amigo Mas odiando O inimigo E quando Jesus Disse Ele vai Dizer tudo isso Aí Que a gente Tem que amar Até o inimigo Então gente Tenha um coração Puro Porque você Chegou até Um monte Seão A cidade Do Deus Vivo E eu Agradeço A todos Tchau Tchau Obrigado.